Fala galera, Auryu falando e Auryu jogando, e essa vai ser uma partida de Left 4 Dead 2 com os amigos Yodasan, fala oi rapaz, o amigo do Back Dave que está de Rochelle, caiu de Rochelle, vou avisar já, eu não sei jogar esse jogo, eu joguei uma hora com eles antes pra ver se aprendia pelo menos a atirar, eu posso pegar duas armas? E vamos ver a merda que dá, essa aqui é a segunda fase, qual que é o nome da fase mesmo? A passagem, a passagem, então beleza, tipo parece nome de filme de suspense, como que eu pego a outra arma, não tá pegando? Cara, não tá pegando também, vai ficar assim mesmo, é porque a outra arma é maior, não quero a magna, a magna é, sou no bom, bora lá, eu só não sei tirar com spread de arma, imagina se eu tenho single shots, nossa tem uma galera aqui, caraca velho, olha a galera aqui, ô mina, Essa arma aqui né cara, é forte, eu não quero ela não, eu achei ela lenta cara, caramba, acabou a situação, ixi, me feio, peraí, peraí, eu vou pegar uma aqui e joga uma no chão, você pega uma só, tá? Uhum, aí, thanks, viu, brodagem, brodagem até na divisão das armas, brodagem, calma aqui, é um hit, um kill, ah, então peraí, sim, ah, não escotei, é então mas é por isso que eu quero picotar, Ah, é verdade, é um shot, um kill, tá, eu quero um molotov, sai daqui, vai pra lá, coisa, tem um troço no chão aqui, o que é, onde? Nossa, Davi, eu dei dois tiros, um você passou na frente, depois você voltou, ah, tem um tanque de gasolina aqui já, ai, atira em mim não, você desce pra levar né, tome, tome ele shot, caramba, que armona hein cara, Ó, tem uma guria querendo conversar com você, o Yoda-san, toma essa, ai, ó, 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 maluco, cara, eu, amigo, ó, as calças do Boomer, ó, as calças do Boomer, Caramba, deve usar um lençol pra comer cueca, imagina o grau da fralda do indivíduo, morra, tome coronhada, te peguei por trás, uau, ó, mina, você tá pedindo pra tomar umas mordidas, opa, alguém perdeu a perna, ó, olho, pera aí, não toca nesses carros aí, porque senão, toca alarme, isso, oh my god, é isso, é, nesse jogo que eu aprendi a ter medo de alarme, sabia? Aquele alarme do shopping lá, velho, putz, tem um, do outro lado do caminhão tem um do Smoker, uu, aqui do lado de dentro tem um, filha da mãe, filha da mãe, aqui, 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 ele tá me amando, Estou correndo, estou correndo, sai, palhaço, tome ele, tome ele, tome ele, tome ele, tome ele tiro, desculpa, Eu ia falar pro Aorio dar um tiro pra me salvar, mas aí eu olhei, não é o Aorio, melhor não me dar um tiro, Ah, velho, eu não sou a Rochelle, velho, da fase 1, se bem que agora a Rochelle tá encarnada em um. Tem Shotgun e Submachine Gun aqui na sala. Submachine, né, cara? Submachine e Pharebs. Nossa. Oh, tem, eu acho que alguma coisa aqui, ó, ah não, só tem uma aqui. Oh, lá em cima eu acho que tem alguma coisa, porque eu tô ouvindo um barulho de Aorio do Corpo Santo. Escuta o áudios, áudios, escute o áudios. Essa daqui, agora eu virei um Rambo. Nossa, mano, aqui é o La House. Olha o tamanho da arma que eu tô na mão. Então, peraí, já vou tomar uma aqui, ficar loucão. Escuta o Aorio, escuta o Aorio, toma, Filipe. O Filipe tomou uma aí, vai sentir a revolta. Ah, é, galerinha. Não, peraí, só isso? Não, peraí, sai daí, Filipe, sai daí que eu vou explodir o negócio, que eu vou explodir o negócio. Isso daí, Filipe. Esse mundo botijão aí. É, sabe que ele acha que ele é o Rambo. Eita! Nossa, pegou. Pegou em mim, velho. Caraca, que pancada, velho. Porra, velho, eu vou lembrar quando for atirar num botijão, quando eu for mais velho. Ah, não fazer isso. Ah, não ficar longe, ficar mais longe. Eu vi, cara, você picotou ela, ela parecia confete voando no ar. Eu reparti uma pessoa ao meio com o tiro dessa arma, cara. Escuta a Rotz. Opa, Hunter atrás de mim, Hunter, 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 Hunter. Tome, tome. Daimons. Aí, mina. Sente o poder da SMG. Ó a mina do GUSP, ó a mina do GUSP. Aí, mina. Sério? Você queria me bater, ô zumbi de bosta? Ó, tá brincando de pique-esconde. Tomou tiro no ass. Ó, aquele carro que tá com a luz acesa tem... Eu acho que não era pra mim ter descido aqui, né? Mas tudo bem. Ô, pode fazer zoar? Não. Não. Ah, seu puto. Ah, fi, velho. Lembraram que a Oreo não sabe jogar. Quer dizer, eu aprendo, né? Mas sabe como é que tem um... Opa, tanque, 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 cara. Madness. Pô, acabou meu tiro de... Nossa, na minha cabeça é de chão. Tome, Molotov, mano. Nossa, pegou o Kosh. Morra, Kosh. Morreu já? Não. Não morreu ainda. Não, ele veio em mim. Larga meu pé, rapaz. Help, Kosh. Ô, Kosh. É um cara do lado aí, ó. Apareceu aí. Tô tentando. Ah, fi, come on, come on, come on. Cês tão tudo podre, né? Graças ao Felipe, né? Graças ao Felipe. Eu falei pra não atirar. Eu falei pra não fazer palhacice. Mas não. Ó lá, já tô deitado. Ó, já deitei. Eu já reupei você. É pra sentir mais emoção, cara. Ah, é, claro. Mas já tá no... Eu tenho outro ali, posso? Não, cara. Já tá no modo difícil, já tá todo mundo podre, porra. Tá maluco? Cara, olha o tanto de vida que cê tem, cara. Cê tá querendo... É, ele quer morrer. Mas eu tenho medkit. É, eu tenho medkit. Vai ter bala na boca daqui a pouco também. Vamos lá, co... Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu usar essa adrenalina aqui. Ah, eu sou o Tan aqui que tô com uma pistola. Yeah. A adrenalina eu uso igual medkit? Aham. Yes. Yes, yes, yes. Deixa eu dar... Nossa. Nossa, repartiu o cérebro da guria. Olha lá, cara. Que que aconteceu? Não toque. Olha, se eu posso clicar aqui? Posso apertar aqui? Não, cara. Não, cara. Para. Eu atirarei nos seus joelhos. Invocarei uma serpente venerosa. Ela morderá sua bunda. Acho que é esse aqui, né? Ela tá aberta aqui. Na verdade, você podia entrar em qualquer um, eu acho. É massa essas frases, que elas são meio óbvias. Olha o Tcholikoshi vindo. Ah, na cara! Na cara do Tcholik. Aff, velho. Opa, ó. Barulho de arroto. Ele tá em cima de você aí, ó. Ah, deixa eu mandar. É, o Grazal... Peraí, normalmente tem uma K aqui, cara. Matei o Smoker. Normalmente tem arma aqui, puta. Não tem agora, né? Ou fumaceiro. Ah, e essa fumaça faz mal? O Smoker, eu acho que te diz alguma coisa. O Smoker. O Smoker, ele é do... Ou será que o Smoker é um... Do Mortal Kombat? Era um cara que... O Smoker, ele fugiu do Mortal Kombat, velho. O Smoker é um cara bem legal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Ele é na mania. Aonde, cara? Não tinha munição nessa casa aqui, cara? Era pra ter um monte de coisa. Não tem nada. É, eu só tô escutando o griteiro, só. Oi, tudo bom? Charger, Charger. Sai daí, sai daí, sai daí. Pela janelinha, pela janelinha. É, ué. Atrás. Olha pra trás também. É. Ah, aqui. Não, mas alguém tem que cuidar aí. Eu tô escutando o coach falando... Nossa, cara, você varreu. Cara, vai acabar a munição. Bora, vamos pra frente. Nossa, vai acabar ainda. A minha já acabou. Aqui, tô locando, tô locando. Joker, Joker. Joker, Joker. Onde, 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 onde? Aqui, o que? Ah, em mim. E tem um Hunter do lado. Tem dois, tem dois. Eu morrei. Eu vou morrer. O BD tá indo. Eu não conseguia tirar antes porque eu tava recarregando. Eu não, cara, você chamou os zumbis ativando o alarme do carro. Isso não foi cool, man. Not cool. Olha lá, tem um loucão lá atrás. Acho que é um Smoker. É fácil, tem um... Ali, cara. Não, é o Smoker, é o Smoker. Você escutou? Ah, olha o Smoker em mim. Deu a volta, ele deu a volta. Ele falou. Tem uma Witcher ali, ó. Cara, não, cara, não. Deixa ela lá. Ele falou, come here. Nossa, espera aí. Cara, como é que esse cara... Como é que ele conseguiu sobreviver a gente, cara? Ele tá vivo ainda, ó. Tá, e eu tô sentando bala nele. Não corre não, compad. Não olhe pra trás, não. Se eu olhar pra trás, eu te morto. Ah, ele tava com o molotov. Eita! Droga, corre, 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 corre. Da onde veio? De lá? Tá vindo uma horda. Da onde? De que lado? É, ó lá. Agora tem que ficar com o Felipe aqui, que ele fechou nesse canto aqui. Nossa, veio a Witch, velho. A Witch tá ali, velho. Quem que chamou ela? Não sei, ela tava correndo aqui. Estraçalha! Tá apanhada nela. Cadê? Morreu? Ai, 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 sai, 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 sai. Pera aí que deixa eu segurar os dedos que estão aqui por trás. Ui! Sai, sai. Aff, velho. Morreu? Não. Mas eu sou um ótimo candidato pra isso. A vantagem nesse jogo é que se você for, você volta, né? Tem coisa no chão. Ó, cuspe, 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 cuspe. Nossa, puta, eu achei que eu tinha dado... Nossa, agora eu apodreci no cuspe, pera aí. Pô, tem alguém me chamando. Alguém te chamando? Acho que é essa mulher aqui ainda jogada no chão. Oh, yeah. Ele sente até um prazer quando ele se cura. O que você tá fazendo, Felipe? Você tá parado, cara? Ele foi ver alguém que tava chamando ele. Aí, o que é isso aí? Retrievings. Volta rápido, Felipe. Você tem dois segundos pra fazer isso. 20 segundos. Ai, meu vídeo. Graças ao Felipe, meu vídeo vai ter um chururu no meio do caminho. É, Felipe, você tem o dom, hein? Um xabla-blau. Xabla-blau. De xablau. É, culpa do Thiago. Manda o Thiago... Manda o Thiago entrar no Left 4 Dead e jogar com nós. É, faça assim. Tem vaga pra mais um, já que eu sou a mulherzinha. Olha o gordinho! Olha a mina de vestido de... Olha a mina de vestido de... Opa! Eu vou, eu vou... Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? Oi, 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 tudo bem? Ui, agora corre. Esse casal aqui tava no matinho. Chope, 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 chope. Pera aí que eu tô... Calma. Ô, coach, viado. Tô do lado do cara e o cara me acerta. É que você tava no... No coisa. Ah, que cara estúpido. É que você tava muito longe de mim, dos outros. Ó, tem minha tranca aqui dentro. Tem minha tranca aqui dentro. Só tava o coach aí. Alguém me heal aí, por favor. Tô procurando... Na verdade, eu estou procurando coisas para healar. É, eu não tenho... Aqui tem uma... Aqui, aqui, aqui dentro tem um esqueminha. Tem laser, tem laser. Pô, eu não vou pegar... Tem aqui, ó... Morfinas. Ah, eu... Passou na minha frente. Se eu morrer, eu morro, cara. Cara, jura? Tem aqui, ó, morfina aqui dentro. Eu usei uma agora e peguei outra. Tô pronto. Tô loucão. Sai daí. Eita, Felipe morreu. Quem morreu? Felipe. Mataram a bicha do meu lado aqui. Não, não mataram ela. Ela que cuspiu. Ela cuspiu, pô. Cadê ela por falar nisso? Esse coach, viada, hein? Ó, já que você tá aí com umas armas legais e tal, não vai precisar mais dela. Ó, aí, você tem pipe bomb, cara. Por que você não usou essa merda antes? Porque eu não preciso. Escuto gritos de medeiras e afins. Lá. Tá vindo. Toma! Molotov! Choke, 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 choke. Porra, rápido, é assim? Eu ia sair da frente agora. É... Ô, Celso, o esquema é o seguinte, cara. Vamos voltar lá atrás. Rapidão, que o Felipe vai aparecer lá atrás. Porque ele morreu? É, ele morreu. Agora ele tem que achar ali dentro de uma casa. É porque a gente colocou num nível muito fácil. É, é verdade. Tava muito fácil o Felipe tirar uma sonoca. Tão fácil que tá. Você viu que a gente falou que a diferença de habilidade dele com a nossa deu até um desconecte na conexão dele lá. Por isso que ele morreu. Deu. É, o viado do Thiago fica me chamando. Você tá aí dentro, velho? Escondido. Aqui, Davi, já peguei aqui. Já? Aonde? Tá, tava no banheirinho aqui. Tava no banheirinho aqui. Tava cagando, cara. Opa, opa, ô. O personagem ele condiz, Felipe. Tava cagando. Tava tão fácil. Olha ele, ele. Vocês querem tudo atirar em mim, né? Lá na frente tem arma lá na cabana, na tenda lá. Tenta, tuas coisas tá lá, Felipe. Ó o gordão, ó o gordão, ó o gordão. Nossa senhora. Pera aqui, livra. Ai, desculpa. Foi mal. Eu mal nasci, já tomo 43 de vira. Ô, beleza. Tá muito fácil, tá muito fácil. Pera aí, tem adrena aqui, tem adrena aqui na cabaninha. Bora? É, tem adrena ali. Vamos lá. É que eu não tô me cuidando, cara. Eu tô achando que a gente tá jogando no easy ainda. Você não tá me cuidando, né, cara? Você não tá passando mais maquiagem. Você não tá passando maquiagem. Não escova nem o dente mais. Desgraça, meu. Aqui, aqui, ó. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Tem arma de gênio. Ah, é aqui. Esqueminha pra mira. Ô, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, ó, ó. A arma. É, morre. Munição flamejuda. Aquela que pega fogo. Ui. Ué. Deixa eu dar uma drogada aqui em mim. Opa, tem um molotov novo aqui que eu peguei vício no molotov. Tá, simbora, senão esse vídeo vai ficar gigante e a gente não vai chegar no fim. Yes. Não chegamos nem no primeiro lá 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 aqui. Lá lá lá. Cara, eu tô com maneira de apertar o direito pra mirar, cara. Ó, Jockey. Morre. Puta, Hunter. Esse foguinho dessa munição não tá sendo muito legal, porque eles vêm abraçar a gente pegando fogo. Ai, desculpa. Opa. Foi mal, foi mal. Oh, safe house, safe house. Vem cá, vem cá. Safe house. Ai, que tá tanta coisa pegando fogo aqui, velho. Safe house, safe house. Tô indo. Vai fechar a porta aí, minha cara. Ah, cara. No vídeo do A1. Rápido. Boiola. Sai, pô. Ah, tá. Deixa eu finalizar o vídeo, então. Esse aqui ficou o vídeo de zoado pra caralho. The Left 4 Dead com os amigos de Odação e Black Day. E se você gostou do vídeo e quiser jogar junto, o Steam tá já no canal. É só adicionar, nós jogamos juntos também. Dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal, comenta de preferência. Nem que seja pra falar, Aorio, você é noob? Bele? E se inscreve no canal, aquelas coisas. Ou aorio e friends, né? Ou aorio e friends, vocês são os amigos, eu vou falar que o Felipe é cagão, porque ele tava dentro do banheirinho. Cagão! E é isso aí. Beleza? Aquele abraço, falou!